Atualmente, participar na política é algo que faz parte do que consideramos normal. Envolver-se na política é uma escolha que, em princípio, está ao alcance de todos. E a verdade é que muita gente participa na política, tanto no local onde vive, quanto à escala do seu país. Fazem-no através de associações cívicas, em sindicatos ou através de partidos políticos legalmente reconhecidos. Porque vivemos numa democracia, qualquer cidadão tem os mesmos direitos políticos, independentemente do seu género, classe social ou etnicidade. No entanto, a imensa maioria envolve-se na política apenas através do voto, até porque são muito menos habituais outras formas de participação em órgãos de governo para decidir questões que dizem respeito a toda a comunidade. Como resultado, a maioria das decisões políticas dos cidadãos são tomadas por representantes e nem sempre estes são eleitos. Mas é importante ter em conta que nem sempre foi assim. Para compreender como se chegou à situação atual, há que olhar para os acontecimentos dos últimos séculos. Antes de 1800, a participação política era extremamente limitada. Muita gente estava impedida de participar na política por causa do seu género, do seu estatuto social, da sua origem étnica ou do seu baixo rendimento. Estes entraves à participação na política nem sempre existiram. Na verdade, foram sobretudo levantados no século XVI. Foi, nesse período, que as famílias e grupos mais poderosos começaram a olhar para a participação política das pessoas do povo como algo que desafiava a ordem estabelecida e punha em causa as hierarquias e as desigualdades existentes. Na verdade, os poderosos desprezavam a gente do povo e consideravam que os populares não eram capazes de contribuir positivamente para o governo da comunidade. É importante ter em conta que, nos séculos XVI a XVIII, a sociedade estava dividida em vários grupos, os chamados Estados Sociais. Claro, Nobreza e Povo. Cada um desses Estados Sociais tinha direitos e privilégios próprios e exclusivos. Isto é, não havia igualdade perante a lei. Além disso, os mais poderosos consideravam que só eles deviam ter direito à participação política. Foi nesse quadro que levantaram muitos entraves à participação dos populares na política. Apesar destes preconceitos e entraves, continuaram a existir instituições específicas para a participação das pessoas na política. Essas instituições eram as Assembleias Representativas, ou seja, as Assembleias que representavam os interesses dos vários grupos sociais. Tais Assembleias podiam ter um âmbito local, ou um âmbito mais geral do reino. As Assembleias locais reuniam-se nas sedes dos conselhos. Quanto às Assembleias do reino, eram as chamadas Cortes e congregavam os representantes dos três Estados, ou seja, clero, nobreza e povo. As Cortes ou Parlamentos eram Assembleias presididas pelo rei e, para elas, eram convocados os representantes do clero, da nobreza e do povo. O rei convocava essas Assembleias para negociar com os representantes dos três Estados o lançamento de novos impostos. Aproveitava também para discutir com eles assuntos da atualidade política e confirmava os privilégios e direitos de cada um dos Estados sociais. Apesar dessas Assembleias terem sido criadas para as pessoas participarem na política, o seu funcionamento mostra bem como era difícil, para um popular, participar. Antes de mais, porque os representantes que participavam nas Cortes eram escolhidos de uma maneira muito diferente do que acontece hoje na eleição dos deputados para o Parlamento. Em vez de uma eleição geral, a escolha para as Cortes era feita separadamente por cada um dos três Estados sociais. Além disso, os representantes do Estado do Povo não eram escolhidos com base no voto de todos os habitantes, como hoje acontece. Era uma escolha muito diferente, muito mais restrita. Na escolha dos representantes para estas Assembleias, só votavam os homens que viviam em cada cidade ou vila e, dentro destes, só os chefes das famílias mais ricas e mais importantes de cada lugar. Ou seja, só votavam uma pequena minoria da população. Quanto às mulheres e aos plebeus, ou seja, a maioria da população, não podiam participar nessa escolha. Por aqui se vê como era difícil, para um homem comum e, sobretudo, para uma mulher, participar na política. Contudo, e apesar de todos estes entraves, as pessoas que conseguiram participar na política acabaram por ser bastantes. Sobretudo, a partir dos séculos XVII e XVIII. Depois de muita insistência, muitos populares conseguiram tomar parte em instituições de governo local, como os Conselhos ou Cabildos. Ou os Cabildos de Índios, órgãos de governo local de algumas comunidades indígenas da América Espanhola. Também encontramos populares a envolver-se na política através das corporações de mistérios, ou seja, as organizações corporativas dos profissionais que se dedicavam a profissões artesanais. A partir do século XVIII, muita gente também conseguiu participar na política através das confrarias e das irmandades. As confrarias e as irmandades eram organizações religiosas que reuniam pessoas que desejavam ter uma vida religiosa mais intensa. Para além disso, apoiavam os seus membros nos conflitos com a justiça ou nas suas reivindicações contra situações injustas. Havia confrarias em quase todo o território e em todos os setores da sociedade. Até a população afrodescendente, apesar de muito discriminada, contava com as suas confrarias, as chamadas confrarias dos homens negros, exclusivas para as pessoas de cor. As misericórdias também foram um importante espaço de envolvimento na política. As misericórdias eram instituições de acolhimento e de apoio a doentes e pobres. No entanto, e para além dessa função, também funcionaram como espaços onde as pessoas dos grupos populares se encontravam para discutir a atualidade política. Nessas reuniões, as pessoas trocavam ideias sobre o que estava a acontecer e decidiam como atuar para alcançarem os seus objetivos. Para além das confrarias, das irmandades e das misericórdias, as pessoas dos setores populares recorreram a outros canais e a outros meios de participação política. Um deles foi o recurso a tribunais para denunciar abusos e situações injustas. Tal aconteceu com grande frequência a partir de meados do século XVII, tanto na Península Ibérica como no mundo colonial. Outra forma de participação foram as petições dirigidas ao rei ou órgãos do governo. Quando as pessoas estavam descontentes com algum problema, era habitual mandarem petições ao rei ou às autoridades do local onde viviam. Nessas petições chamavam a atenção para os problemas que estavam a enfrentar e pediam que alguém interviesse para os resolver. Outra forma das pessoas se envolverem na política era o envio de emissários, individuais ou coletivos, para falarem com os governantes ou com o rei. Esses emissários transmitiam queixas, reivindicações ou protestos. Participava-se na política ainda, tomando parte em reuniões de debate ou através do envolvimento em encontros nos quais discutiam assuntos da atualidade. Isso aconteceu sobretudo nos séculos XVII e XVIII, tanto na Europa como na sociedade colonial. Na América, as pessoas escravizadas também costumavam reunir-se para discutir os seus problemas e para decidir o que iriam fazer. Por vezes, esses encontros ocorriam nos chamados mocambos, palenques, sanzalas ou engaucáris. Estas eram as palavras que, na América colonial ibérica, denominavam as comunidades formadas por africanos, afrodescendentes, mestiços e brancos que fugiam da sociedade colonial e das suas formas de dominação. No século XVIII, outra forma de envolvimento na política, tanto na Europa como na América, era a participação em academias e em salões, ou os encontros em tabernas, cafés, casas de pasto ou sociedades de estudantes. E quais eram os objetivos da gente que participava em todas estas reuniões? Muitas pessoas iam a esses lugares apresentar queixas contra a carga fiscal excessiva e contra a distribuição desigual do pagamento de impostos. Outras vezes, procuravam resolver questões de subsistência, denunciar a carestia de vida e protestar contra a falta de alimentos. A participação nessas reuniões costumava também estar ligada à luta pelo acesso a recursos naturais, como pastos, água ou parcelas de terra comunitária. A participação podia igualmente ser motivada pelo desejo de melhorar as condições de trabalho. As pessoas queixavam-se, por exemplo, dos baixos salários que recebiam ou das más condições em que trabalhavam. A participação podia também estar ligada ao estatuto jurídico dos indivíduos, isto é, os direitos civis e políticos que não tinham e que desejavam ter. Era esse o caso de muitas pessoas escravizadas. Na sua luta pela liberdade, muitas delas participaram ativamente nestas reuniões de debate político. E como responderam as autoridades e os grupos dominantes a essas iniciativas de participação política? Em alguns casos, a pressão de agentes populares levou as autoridades a levantar alguns dos entraves que existiam à participação política. Em outros casos, porém, essas reuniões de reivindicação e de protesto fizeram com que os grupos dominantes levantassem ainda mais obstáculos à participação popular na política. Houve ainda muitas situações em que a resposta dos grupos de poderosos foi a repressão, por vezes violenta, tendo em vista a impedir a realização de mais reuniões de discussão política. Uma coisa é certa. Na segunda metade do século XVIII, a pressão popular levou a algumas mudanças. Assim, em alguns lugares, alargou-se um pouco a participação através da criação de cargos para os quais os populares podiam ser eleitos. Em alguns sítios, a participação das pessoas chegou mesmo a contribuir para o desenvolvimento de uma opinião pública, ou seja, a difusão entre a população de maneiras maioritárias de pensar a política. Em conclusão, pode dizer-se que a participação contribuiu para o envolvimento de setores cada vez mais amplos da população no debate político. Mais pessoas tomaram consciência na desigualdade em que viviam. E mais pessoas perceberam que podiam mudar as instituições ou a vida política através da sua intervenção. Chama-se a isto politização da sociedade. Desde então, a exigência do direito de participação em órgãos de decisão e de governo continuou a aumentar e tiveram lugar muitas lutas de pessoas humildes, mulheres e minorias pelos direitos políticos. Hoje em dia, a democracia garante o direito ao voto de todos e a liberdade de qualquer pessoa de se envolver na política. Porém, uma maior participação dos cidadãos nas decisões da comunidade é alguém ainda por alcançar. Fundamentalmente, porque continuam a existir obstáculos e, por vezes, desinteresse em participar ativamente na política. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto